Você sabia que em Nova Iguaçu, Burnier contemplou mais de 10 mil famílias com a casa própria? Instalou 35 clínicas da família para atender mais de 15 mil pacientes por mês. Reativou a maternidade Mariana Bulhões, que proporcionou mais de 15 mil partos. Construiu 14 escolas modelo com educação e alimentação em tempo integral para mais de 60 mil crianças. Asfaltou mais de 600 ruas em todo o município. Essa é a nossa história. Junto com meu pai, implantamos diversos projetos. E agora, vamos avançar muito mais. Burnier. Só quem fez pode fazer novamente. Sou 4488 Sou Burnier e bato no peito